Imagine só, pessoal, um homem é suspeito de raptar cinco crianças que estavam na porta da casa da avó. Esse homem pega essas cinco criancinhas e leva para um parque. Revana, ele conhecia essas crianças? Ele leva essas crianças para um parque para fazer o quê? E como é que a polícia conseguiu chegar a esse homem? O caso é seu. Vamos ao início da história, Branquinho. Nossa equipe está no Parque Gerivar, que fica na região, no setor centro-oeste. E aí essa história começou a mais ou menos quatro quadras daqui. Aqui a gente está bem pertinho do parque, mas isso foi na Vila Perdiz. Essas cinco crianças estavam ali na porta da casa da avó brincando quando esse homem passou e as convenceu a vir com ele aqui para o parque. Os vizinhos acharam tudo isso muito estranho, mesmo porque uma das crianças estava até chorando e chamaram a polícia. Mais ou menos aqui, chegando no parque, os policiais conseguiram fazer a abordagem desse homem. E a equipe que fez esse trabalho hoje participa com a gente agora do Cidade Alerta para poder contar mais detalhes de como foi essa prisão. Tenente Montes, obrigada pela participação. Como foi essa abordagem? Nesse momento que a viatura chegou, ele estava segurando essas crianças? Qual artifício ele teria usado para convencê-las a vir para cá? Então, nossa equipe estava passando de patrulhamento aqui pela região, né? Quando foi solicitada por moradores aqui próximos que esse indivíduo estaria com crianças e estranharam, né? As crianças chorando, muito nervosas, acionaram a nossa viatura. Quando ele foi abordado, ele estava com a menorzinha no colo, né? A criança de 4 anos, a menina, ele estava com ela no colo. E me parece que quando a viatura chegou, ele inicialmente disse que era o pai dessas crianças. Isso, na abordagem inicial, ele afirmou seu pai das crianças, né? E após ali a nossa equipe entrevista com as crianças, começaram a relatar o que realmente tinha acontecido, né? Ele convenceu elas a vir brincar aqui no parque, que é aqui próximo, na casa deles. E eles, então, vieram no caminho, ele começou a acariciar as duas crianças menores, né? Uma de 4 anos, a menina, e um menino de 7 anos. Não se sabe qual foi a arte manha que ele usou para trazer essas crianças. Tem um dos meninos que é, inclusive, maiorzinho, ele teria provavelmente prometido e não ameaçado, né? Isso, ele deve ter... não sei a que artifício que ele usou, porque as crianças estavam bastante nervosas, não conseguiu relatar os fatos, né? Para a nossa equipe, mas convenceu que vieram ir para o parque para brincar com elas. E nesse caminho que ele começou ali, as carícias, inclusive, ele beija uma das crianças, né? Nesse momento que elas perceberam que estava errado e começaram a ficar nervosas e pedir socorro, foi quando o pessoal notou e chamou a nossa viatura. Inicialmente, quando foi feita a abordagem, ele estava até tranquilo, mas logo depois teve uma reação. Isso, quando a nossa equipe constatou que ele não se tratava do pai das crianças, né? E foi dado voz de prisão, então ele ficou nervoso e reagiu, quando sendo necessário o uso da força policial para fazer a detenção do mesmo. Já tinha passagens? Isso, indivíduos já com passagens pelo artigo de lesão corporal e violência doméstica. Agora, eu gostaria que o senhor deixasse de alerta para os pais, né? Para os avós, né? Antes da gente começar a entrevista, o senhor me contou que os pais estavam trabalhando e aqui é um bairro tranquilo, a avó acha tranquila as crianças brincarem ali na porta de casa, mas vale reforçar que todo cuidado realmente é pouco. Com certeza, né? A criança dessa idade, em momento algum, pode ficar sozinha, ainda mais na rua, né? Nem que seja na porta da casa ali, mas todo cuidado é pouco para evitar esse tipo de fato. Muito obrigada pela participação. Branquinho? Nossa, graças a Deus, viu? Que algumas pessoas perceberam que tinha algo errado ali. Graças a Deus também que a polícia foi acionada, o pessoal aí do batalhão de terminal, né? Até mesmo um pouco fora da função do batalhão, mas polícia militar é polícia militar, é polícia ostensiva 24 horas por dia e para qualquer missão. Graças a Deus que eles chegaram e conseguiram, inclusive, impedir que algo pior acontecesse na vida dessas crianças. Agradeço aí o Tenente Montes, o pessoal do batalhão de terminal. Revana, muito obrigado.